A CIDADE NO BRASIL São 5, não é? É, depois de 5 burpees são 15 flexões de pernas. O mais rápido possível. E ir até baixo sempre. Isso. Mais abaixo, Andréa. O peso atrás. Isso mesmo. 5 flexões de braços. Até baixo, Nelson. O que é isso, pá? 5 burpees, 15 flexões de pernas, 5 braços. E repetir 5 vezes. Nelson, os 2 pés ao mesmo tempo. Salto para trás e salto para a frente. O importante é com os 2 pés em simultâneo. 4, 2, 3. A ruta a fazer com os joelhos apoiados. Está bem. Também vale. Dar o máximo. A Estela afastou-se. Precisa de concentração. Salta com os 2 pés ao mesmo tempo. Salto para trás, salto para a frente e salto para cima. Salto para trás, salto para trás. Vamos lá ver quem é que termina primeiro. Pense bem feito. Ai, Paula, mais abaixo. Isso não era um agachamento. O que é importante. Ora, este é o 9º curso da Promo Fitness. Curso de Instrutores. O primeiro curso de Instrutores a fazer a última aula de musculação na praia. A de Martins já existia, a de musculação ainda não. Na praia, só. Só vocês. Todos os cursos têm uma novidade. Por isso, calhou-vos a vocês. Ruta abaixo, tudo abaixo. Vamos lá, fazer bem. E o mais rápido possível. Vamos com 2 minutos e 12. O que é isso? É lá, isto é que são flexões de braços. Sim. Deixa eu nascer. Pode ser, aceito. Vamos lá, André. Qual é essa série? Terceira? Quarta. Quarta já? Fantástico. Vamos, vamos. Fazer em menos de 5 minutos. É uma quarta. Ruto, com os 2 pés, salto para frente e salto para trás. Daniella, também ainda consegue fazer grandes flexões de braços. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Está a acabar! O André vai na última série, hein? Eu também! O Nelson também! Vamos, vamos, vamos! 3 minutos e 50! Vocês são umas máquinas! Até baixo, Daniela! O ar livre é bem diferente! Marina, até baixo! Isto não são agachamentos! Acabou! 4 minutos e 20 minutos para a Paula! Força André! 5 minutos, 4 minutos e 22 minutos para o André! 4 minutos e 40 minutos para a Paula! 4 minutos para a Paula! Estamos hoje! Está quase! Pode ir para cá! Ainda não! Falta um pequenino desafio! A gente está ficando fácil. A gente está ficando fácil. A gente estava a contar. Daniela acabou. 5 minutos. Não estava a contar. A Marina acabou. 5 minutos e 10. Por favor, diga-me a para mim. Não há problema. A Estrela. Eu acho que falta uma. Não falta nada. Eu gosto de uma atrás de mim. Por isso já que gosto. Força, Andréa. Vamos lá. Mais rápido, Andréa. Rápido. Também eu. Pois. Mas aí tens de ganhar tempo. Aí tens de ganhar tempo. E a Novaro disse que tem de perder mais tempo. Vamos, Andréa agora. 1... 2... 3... 4... 5... Boa!